Música Pensa na canseira que vai dar Procurar uma boca similar à sua O corpo compatível que compara ao seu Ter que me arrumar, entrar num carro e passar pra buscar Alguém que conheci numa bebê de um relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Zoando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Zoando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Segui me arrumar, entrar num carro e passar pra buscar Alguém que conheci numa bebê de um relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Zoando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Zoando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você A rocha, verão e paredão Teve uma cópia de você E para com isso Lembro que a gente combinou Quando briga outros faz as pazes Quando altera a voz o outro dá uma de covarde Sei que um dia te desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos berguengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Sucesso do meu parceiro E desgaste a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos berguengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Música dos meus parceiros E que no linha tá no repertório do boizinho Música dos meus parceiros Dentro faz o boizinho Música dos meus parceiros Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez Qual será desculpa e sua rapada Que se vai usar Dessa vez Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Dessa vez Dessa vez Qual será desculpa e sua rapada Que se vai usar Dessa vez Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Essa é pra todos os caminhoneiros que tocam o boizinho na estrada Chama Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembranças flores Com poema de amor Devinho Novaes Oh Baizinho Eu sei Que agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tenta jogar Seu travesseiro Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Pois saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu Sempre sonhei Eu sei Que agora Depois o que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tenta jogar Seu travesseiro Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu Sempre sonhei Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tô pegando umas peças de roupa que eu deixei aqui Na minha ex-gaveta, esqueci quase nada Quando eu passar pela minha ex-sala, não fala nada Cê já tá com cara, cê já tá de boa Só botar por cima, já tá confirmado Cê não pede nada, se eu te pedir só uma coisa à toa Deixa eu falar que fui eu que terminei Você já mentiu tanto, deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu que terminei Você já mentiu tanto, deixa eu mentir uma vez Tô pegando umas peças de roupa que eu deixei aqui Na minha ex-gaveta, esqueci quase nada Quando eu passar pela minha ex-sala, não fala nada Cê já tá com cara, cê já tá de boa Só botar por cima, já tá confirmado Cê não pede nada, se eu te pedir só uma coisa à toa Deixa eu falar que fui eu que terminei Você já mentiu tanto, deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu que terminei E terminei Você já mentiu tanto, deixa eu mentir uma vez Menti uma vez Menti uma vez Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta ou motel no domingo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho uma voz que te agrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta ou motel no domingo Mas aguento hoje já vou comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho uma voz que te agrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Bem-vindo ou faz, chama boy Eu vi no jornal um especialista indicando álcool Pra não ficar mal, fiz estoque de cana, deixei tudo organizado Testei positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado, só fico apeguado, sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber, Chipre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer, organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber, Chipre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer, organização mundial da sofrência Eu vim do jornal um especialista indicando álcool Pra não ficar mal, fiz estoque de cana, deixei tudo organizado Testei positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex E eu já tô ficando preocupado, só vivo apeguado, sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber, Chipre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer, organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber, Chipre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer, organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber, Chipre tá virando caso de emergência Música Me dá, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte fica, só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero que não se agrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se agrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero que não se agrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se agrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Já que você me traiu, você não tem direito a nada Deixa tudo vai, chama Quanto tempo eu perdi Com falsas promessas e juras de amor Olha só o que me perdi Eu te amando loucamente e você me enganando Diz na minha cara que gostar do outro Diz na minha cara que te dou é pouco Desdenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Então vá Vá, vá Deixe meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Então vá Vá, vá Deixe meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Mulher que trai Não tem direito a nada Vá, vá Sempre, vai Sempre, vai Vá 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 Diz na minha cara que gosta do outro Diz na minha cara que te dou é pouco Desdenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Então vá, vá, vá Deixe meu cartão, vá, vá Deixe o meu carro, vá, vá Sai da minha casa Então vá, vá, vá Deixe meu cartão, vá, vá Deixe o meu carro, vá, vá Sai da minha casa Mulher que trai, não tem direito a nada Deixe meu cartão, vá, vá Tive no mais um boizinho, sucesso com meu parceiro, seu baqueiro Essa tá aí, Toura Sei que a raiva bateu quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão e eu tô com a culpa nessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois de eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar, mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloquear Sei que a raiva bateu quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão e eu tô com a culpa nessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois de eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar, mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloquear Não me bloqueia A gente acabou De fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não digo mesmo que você Não posso negar que viagem tem pouco Teu beijo Teu beijo é meu vício Seu cheiro, seu colchão Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braço Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente E você Não posso negar Que viagem tem pouco Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu colchão Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Eu me lembro sempre onde quer Eu me lembro sempre onde quero Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você E querer te encontrar Só penso em você Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Ficou louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco num tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria tudo Pra não te perder Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Essa é pra tocar no seu coração Direto do túnel do tempo Chama a boy Chego em casa Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra associar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Na minha camisa O seu batom O cheiro do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra te beijar Pra associar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra associar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais Esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Eu te quero Pra mim Mais um ano que é sucesso Do boizinho Chama Tava de boa Só que sozinho Eu já tinha te esquecido Se produziu Pra ficar comigo Pra ficar comigo Dessa vez Acreditei Que a gente ia pra frente Suas mentiras Tava tão Diferente Mas como de costume Só me usou Pra causar ciúme Só mentiu Só mentiu Me iludiu Me enganou Me usou Mais uma vez Pra voltar Pro ex Só mentiu Me iludiu Me enganou Me usou Mais uma vez Pra voltar Pro ex Pra voltar Pro ex Tava de boa Aqui sozinho Eu já tinha te esquecido Se produziu Pra ficar comigo Dessa vez Acreditei Que a gente ia pra frente Suas mentiras Tava tão Diferente Mas como de costume Só me usou Pra causar ciúme Só mentiu Me iludiu Me enganou Me usou Mais uma vez Pra voltar Pra voltar Pro ex Só mentiu Me iludiu Me enganou Me usou Mais uma vez Pra voltar Pro ex Pra voltar Pro ex Pra voltar Pro ex Pra voltar Pro ex Pro ex Pro ex Pro ex Pro ex Essa música aqui meu filho É de arrepiar o coração Chama Chama boy Não precisa Confessar O seu corpo Fala o que tua boca A mente Quando eu tô presente Quando eu tô presente Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta ao máximo Evitar a gente Você desfaça bem Esconde sentimento Mas sei que tem um te amo Engasgada aí dentro Porque sua boca Cola Tá na minha É do natural Conexão Tão foda Que essa nossa Transa Fica surreal E quando você Mente Pra cidade Toda Que já me esqueceu O seu corpo Desmente Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta ao máximo Evitar a gente Você desfaça bem Esconde sentimento Mas sei que tem um te amo Engasgada aí dentro Porque sua boca Cola Tá na minha É do natural Conexão Tão foda Que essa nossa Transa Fica surreal E quando você Mente Pra cidade Toda Que já me esqueceu O seu corpo Desmente Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Em cima do meu quartel Mente Fortem Muito Fortem 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 Legenda por Sônia Ruberti